Eu falo agora de um roubo em Varginha, que terminou com a morte de um dos assaltantes. Três criminosos invadiram uma mercearia no bairro da Vargem, renderam funcionários e levaram R$ 1.120 dos caixas. Um deles usou uma machadinha para ameaçar as vítimas. Após o crime, eles fugiram e se esconderam numa casa no bairro Cruzeiro do Sul. A polícia militar cercou o local. Houve troca de tiros. O suspeito Rafael dos Santos Freitas, de 19 anos, foi atingido no peito e morreu. Ele é quem usou a machadinha no assalto. O rapaz também já tinha várias passagens pela polícia, inclusive por homicídio. Os outros dois suspeitos fugiram. Vamos ver, balança! Essas são as imagens do momento em que os assaltantes entram na mercearia. As pessoas ficam assustadas. Nesse outro ângulo, é possível ver os suspeitos perto dos caixas. O trio esconde o rosto. Um cliente percebe a ação e vai para os fundos do estabelecimento. Um dos suspeitos vai até o caixa e usa uma machadinha para afastar a funcionária. Com a outra mão, ele tenta abrir o caixa e pega uma sacola para recolher o dinheiro. Ao lado, o outro criminoso recolhe notas e moedas do outro caixa. Enquanto isso, um dos ladrões traz uma funcionária para que ela abra o caixa. O que está com a machadinha parece fiscalizar o trabalho dos comparsas. Em seguida, ele vai até o caixa para ajudar o outro assaltante a recolher o dinheiro. A funcionária fica presa e acaba pulando o balcão. O bandido do lado de fora do balcão parece estar com uma arma. O trio recolhe toda a quantia que está nos caixas. Eles colocam em sacolas e nos bolsos. Clientes que estavam nos fundos chegam para pagar as mercadorias e se assustam. Essa outra câmera mostra que a funcionária do canto fica observando a ação do rapaz. Enquanto ele pega o dinheiro, algumas notas caem no chão. A mulher ainda é obrigada a segurar a sacola para que ele coloque toda a quantia. Ela fica com as mãos para cima, enquanto o ladrão pega tudo, inclusive as moedas. Depois que eles fogem, a funcionária se apoia no balcão e põe a mão na cabeça. Esse caso foi no bairro da Vargem, em Varginha. Esse rapaz lavava a mercearia quando os bandidos chegaram. No momento que eu estava lavando, que eu estava de cabeça baixa, aí eu nem vi. Quando eu vi, eles já chegaram aqui e me picaram a arma na minha cara. E o outro já veio com a manchadinha por trás de mim. Aí eu só afastei dele e saí correndo. Aí eu já saí para lá e já liguei para a polícia. Aí enquanto eu estava lá e estava aqui, eu já ligando para a polícia, a polícia falando comigo e já mandando a viatura. E o que você sentiu na hora? Ah, muito medo. Foi, nossa, muito difícil porque, além de mim, estava minha esposa aqui e eu fiquei muito com medo também por ela. Os suspeitos fugiram por essa estrada de terra que dá acesso a outros bairros da cidade. Após a fuga, os suspeitos se esconderam em uma casa aqui no bairro Cruzeiro do Sul. Enquanto eles se organizavam e separavam o dinheiro, foram surpreendidos pela polícia militar. Logo que a polícia militar foi acionada através do telefone 190, as equipes diligenciaram, já conhecendo parte desses indivíduos. E no bairro Cruzeiro do Sul, onde dois deles residem, a polícia militar entrou na residência de um deles, sendo já recebidos a tiros por parte dessa quadrilha. E a polícia militar, a fim de se defender, também efetuou disparos. Um dos envolvidos, Rafael dos Santos Freitas, de 19 anos, foi atingido no peito. Logo que a polícia militar cercou a residência e adentrou, um deles já efetuou disparos e evadiu, né? Lembrando que eram três autores e dois deles evadiram. E esse, estava com esse revólver calibre 32, mas ele era da capacidade de cinco cartuchos, ele municiou o revólver com dois cartuchos e na hora de girar o tambor, a munição não estava em condições ali, girou, girou, né? Ele não conseguiu disparar contra os militares, a arma foi realmente disparando e os militares também dispararam ao mesmo tempo, em razão de se defenderem e assim foi, ele foi atingido também. O rapaz tem várias passagens pela polícia e esteve envolvido em um homicídio em 2021, quando ainda era menor de idade. Ele é quem usou uma machadinha no assalto à mercearia. Ele tem, desde os 11 anos de idade, 16 passagens, sendo por roubo, trafo de drogas, furtos e esse ano, em especial, ele tem seis registros de roubos com arma de fogo em comércio da cidade de Varginha. Então, ele era um indivíduo realmente disposto e já praticava esse crime, que para nós é grave, envolvendo a posse de arma de fogo. A informação é que o suspeito morreu pouco depois. Um cachorro, que foi usado para atacar a PM, também acabou baleado. Os militares, então, assim que resolveram essa ocorrência, eles socorreram esse rapaz para o hospital, ele ainda se encontrava com vida e veio a óbito um tempo depois. No local, também, um pitbull foi solto, ele avançou sobre os militares, que também tiveram que alvejar esse cão, que também foi socorrido para uma clínica veterinária, e também foi atendido. Com Rafael, a PM apreendeu o dinheiro roubado na mercearia, uma arma, munição e porções de maconha e cocaína. Os outros dois assaltantes que participaram do crime fugiram. Um deles foi reconhecido pela PM. É um adolescente de 17 anos, também conhecido no meio policial. Um segundo autor sempre estava junto com ele, que é um desses três. Um terceiro autor, ele não foi devidamente identificado, mas o segundo, ele também tem várias passagens pela polícia militar. Desde os nove anos, ele vem praticando crimes como roubo, furto, tráfico de drogas. Esse que foi vitimado é desde os 11 anos. Então, eles estavam juntos, em grande parte, e na maioria desses assaltos que foram cometidos no ano de 2023, e outros mais passados aí na cidade de Varginha. A polícia militar ainda informou que segue nas buscas pelos outros dois envolvidos. A identificação deles foi rápida, em razão da filmagem. Realmente um vídeo assim bom, que realmente consegue identificar bem, né? Grande parte dos vídeos, a gente não consegue nem isso, né? Alguns comércio estão em câmbio, mas nem gravam, então é importante estar gravando. Mas, assim, foi fácil identificá-lo aí e buscar esse indivíduo. Esse terceiro, que ainda não foi identificado, mas eles são fáceis de serem achados, desde o momento do fato, por volta de quase 21 horas, a polícia ainda está aí à procura deles. Lembrando que esse é um adolescente ainda, ele está próximo aí, há menos de 40 dias, vai fazer 18 anos. Mas, mesmo assim, a gente vai estar oficiando as autoridades, principalmente por isso se vir o Ministério Público e o Poder Judiciário, para tentar aí uma internação, né? Que é o que prevê o código, o estatuto da criança e do adolescente. Vamos por partes aqui, então. Primeiramente, parabéns à Polícia Militar. Palmas aí, Sonoplaça, para a Polícia Militar de Varginha. Tenente Coronel Afonso e toda a sua equipe, pessoal do Tático Móvel, pessoal do Copom, pessoal do Gepar, todo mundo aí que se empenhou para poder fazer isso. Outra coisa, um grande abraço para o Nardinho, gente finíssima, atleticano, nosso galão Nardinho. O Nardinho, que é o dono desse estabelecimento, tem um cara gente boa, trabalha a vida inteira aí, ele e todos os seus colaboradores e funcionários aí, que são gente boa, sempre que dá, eu passo aí no Nardinho para pegar uma gelada. É gente finíssima aí na Varginha, a cidade inteira de Varginha, conhece o Nardinho, viu? Abração para você, Nardinho. Que bom que deu tudo certo aí, que está todo mundo bem, que ninguém ficou ferido, ninguém ficou machucado, né? Essa é a outra parte. E a outra parte é o seguinte, a polícia falta identificar um, mas assim que pegar o menor de idade, é lógico, vai dar um apertãozinho e ele vai se entregar, né? Vai entregar todo mundo, vai dar um x-novada, vai falar todo mundo. E infelizmente, né? Mais um jovem que perde a vida. Mas saiu para trabalhar, para praticar o assalto, foi apenas um acidente de trabalho. É assim que funciona. Porque no mundo do crime, no mundo vida louca, no mundo da vagabundagem, ou é cadeia, ou é caixão.